Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou contar até três e se dá um tapa em mim, beleza? Vai. Com a espada, vai. Um, dois, três e... Já! Não dá nada de ataque aqui! Nossa! Que escudo top! Fala, galera! Fala, gente! Dessa vez, para o vídeo de vocês, muito divertido, de nova aventura! Essa série que vocês amam, programa, e de hoje eu vou deixando aí o seu beijo no like, beleza? E, também, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram, que vai estar aparecendo aí na tela agora! E, gente, hoje viemos aqui para fazer o nosso primeiro herói, que no caso vai ser o Capitão América, né? E hoje, estamos aqui com o meu amigo... É... é... meu amigo... Calma, cadê? Por que tem um teatro aqui agora? O que é isso aqui? Sente aqui, Chiu! O que... tá... Eu não... Muito obrigado, muito obrigado! É... O que era para ser isso aqui? É... o Super Guimé! Ah, e esse... O que é isso? A apresentação... Ah, tá... Entendi! E o que você vai fazer? De show? Ai! Ai, não! Mas tá o vilão! Eu não sou o vilão! Eu sou o Nitro! Nitro Pato! Muito prazer! Credos, pai! Ai! Corre! Não... Corre! Olha só, Gui! Hoje eu tô aqui com uma toquinha de pato e... E, Gui, falando nisso, faz muito tempo que a gente se vê, hein, Gui! Cadê o pato? Pato aqui, patacolá! Eu tô aqui, Gui! Opa, beleza! Mas, Gui, olha só! Você conhece o Capitão América, não conhece? Não, pessoalmente! O que que é isso? Oxe! Na sua cidade eu tenho o Capitão América? Eu sou da Marvel! Eu sou da Marvel! Ué? Ah, o Capitão América é da onde? Ah, não! Eu sou da DC! Eu sou da DC! Eu sou da DC! Eu sou da DC! Nossa, que piada ruim, Gui! Pelo amor de Deus! Ô! Mas não, Gui! Olha só! O Capitão América, eu escolhi ele por quê? Porque ele é um herói bem antigo, né? Você sabe, mas, tipo assim, ele é da Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Então, ele é um dos primeiros heróis que existiu no mundo! Então, a gente vai fazer... Ele é o primeiro vingador! É, mais ou menos, né? Porque, é, o que nasceu primeiro, sim, é verdade, né? Ele é velhote! Imagina, tipo assim, se ele nasceu na Segunda Guerra Mundial, ele deve ter uns 70 ou 80 anos, né? Ah, é verdade, né? É porque naquela época ele tornou exército, então ele deve ter uns 80 anos, né? Se for pensar, né? Olha, vai ser o seguinte, sabe? E ele, ele foi, eles injetaram o negócio nele e ele ficou fortão! Faz isso, a gente faz uma... A gente faz uma cúpula gigante, te injeta uma coisa e você fica magro! Gui, para de falar coisas que não existem, Gui! Isso aí não existe! Existe sim, o Capitão América existe! Ah, o Capitão América existe, mas... É, é, deixar magro não existe, não? Não, mas deixou ele forte, ele é da Magricela! É, é verdade, né? Você tem que fazer ao contrário? Não, aí vai ser... A gente faz uma cúpula gigante, claro, pra você caber lá dentro... Aí a gente coloca você lá e você fica magro! E por que não coloca você lá dentro? Não, porque eu já sou lindo e maravilhoso! Ah, ah... Tem que melhorar! Eu não sei aonde que é, mas olha só, gente! Pra gente fazer o Capitão América, a gente vai precisar desse Scloat aqui, que no caso eu já fiz já... Por que eu já fiz? Porque é muito chato fazer isso, galera! Tipo assim, não é nada legal! Então, eu já poupei o trabalho de vocês ficarem olhando, cara... Ai, que negócio chato! E aí, eu já parti pra fazer já! Só que tem mais duas coisas que a gente tem que fazer, Gui! Que no caso... O que você tá fazendo, Gui? Você tá jogando pra fora? Não, nada não! Que no caso é o Titânio e no caso já precisar também de... Hum... Eu acho que só, na verdade! É só Titânio só! Ah, e ouro! Ouro! Eu vou pegar isso aqui e ouro! Beleza! Gui, você tá jogando... Gui! Oi! Você sabe que isso aqui é minha fornalha de minério, né, Gui? Não, é porque o Super Gui vem... Aí, às vezes, quando ele... Ele dá uns ataques, ele dá um soco, ó! Ele pega o negócio e pum! Dá um socão! Gui, você tá jogando todas as minhas coisas fora, Gui! Ali, pra você ir lá buscar! Sai daqui, Gui! Para de fazer isso com as minhas coisas! Seu chato! Não gostei do que você tá fazendo, Gui! Ah, calma, 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 Gui! Eu vou virar... O Gui é o vilão, porque ele tá jogando as minhas coisas fora, né? Calma, Gui, que daqui a pouco você vai ver o que vai ser o vilão da história! Você vai ver agora! Calma aí! Ah, se eu não me engano... Eu tava com medo que você fosse o Iron Man! Por que? Você tem medo do Iron Man, mas do Capitão América, não? Não é porque eu sou o Gui Man, então eu sou mais foda! Porque você é o Gui Man, você é mais forte! Sou! Ah, e desde quando? Desde que eu, Gui Man! Eu sou melhor que o Super Man, porque agora eu sou o Gui Man! É verdade, Gui! Sou mais novo! Qual que eu sou o Vingador favorito, Gui? Fala a verdade pra nós aí, falou isso! Eu já falei, o Iron Man! É o Iron Man mesmo? É! Ah, o meu Vingador favorito, na realidade, também é o Iron Man! É o Homem de Ferro, também! Você tá me copiando e eu não gostei! É gringo, gringo! Ah, o quê? O gringo vai ter que vir aqui! Vai te ensinar a falar? Por quê? Como é que ele fala o nome dele? Fala Iron Man! Iron Man! Desculpa, desculpa! É, Iron Man! Oh, mas na real, é porque eu gosto bastante do Capitão América, porque ele não tem poder, e ele fica lutando, tipo, do lado de um deus, que é o Thor, ele luta do lado de um monstrão, que no caso é o Hulk, é muito bom! Eu não acho que eu não, tipo assim, por mim eu não considero o Thor um deus! Mas ele é, ele é o deus do trovão? Não, ele é o deus do trovão, ele tem poder de trovão! Ele não é o deus do trovão, né? Eu não acho, assim, um deus do trovão! É porque, é porque, no filme, eles, tipo, meio que minimizaram o poder dele, mas tá ligado que o Thor, ele é bem mais forte com aquilo! Na realidade, o Thor, ele nem precisa do martelo dele pra ser forte no... É, eu sei, no filme do Ragnarok, ele perde o martelo dele, aí ele fala assim... Ô, para dar spoiler! Não, 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 essa parte é legal! Aí ele fala, olha agora, eu não tenho meu martelo, não vou conseguir derrotar ele! Aí o pai dele odia e fala assim, você é o deus do trovão ou o deus dos martelos? Ô, o Druk é verdade, hein? Pior, o Thor, velho, ele é forte, mas se fosse o... Nossa, velho! Ô, eu quero muito esse de Thor, Ragnarok, porque eu acho que é um filme, assim, um top! Eu não assisti mais, tudo bem! Ô, Gui, ó, se você falar mais um spoiler, eu vou contar o spoiler da Liga da Justiça, hein, ó! Eu vou te contar! Ó, o Batman tem um... Você já assistiu? Ah, eu vou contar pro seu spoiler, então! O Batman tem um morcego no peito! Falei mesmo! Ai, vai, nossa! Sério? Falei, falei, falei! Perdeu a graça! Ô, Gui, vai pra lá que eu vou virar o herói aqui, eu vou te mostrar! Vai pra lá! Ah, então vai, se eu virar o Ben 10! Hora de virar herói! O que virar o Ben 10 aqui, rapaz? Conta que eles vão combater! Vai! Calma aí, calma aí, calma aí! Ó, eu vou colocar aqui, ó, de normal pra nem o pessoal ouvir direito! Ai, meu Deus, ele quase viu! Pá, pã, pã! Vai, Gui, faz a musiquinha, vai! Hello! Cadê o escudo? Ué, escudo! Fá ajuda! Fá ajuda! Então... Fága, tu mate! Isso daí é um problema meio ruim! Por quê? Por quê a gente não vai ter o escudo, Gui? Porque o escudo precisa de vibranium e eu não tenho vibranium! Vai, bora! Fá ajuda! Ok, não é porque o Capitão América tem o escudo dele que a gente tem que ter o... O escudo dele também? A gente é o quê? A gente é... Ele taca o escudo com toda a força, porque é o escudo mais forte do mundo. Ok, eu vou falar uma coisa pra você. A gente é o Capitão América ou a gente é o rei dos escudos? Tá vendo? Pronto. Aí, ó. Ele é o rei dos escudos mesmo, porque se tem um escudo... Não, mas que não? O Capitão América, ele é forte também, você sabia? Ele não é só... Ah, eu tenho um escudo aqui, olha que legal. Ele precisa... Se tem um escudo, ele te protege. A força dele vai levar um tirozinho e morre. Pior... Não, 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 não. Não, o Capitão América, acho que ele aguenta levar tiro, eu acho. Não, 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 não. Deixa eu ver se ele consegue matar o senhor na poradinha. Pera aí, eu vou chamar o Loki. Isso aqui, aí a gente vai vencer a prova de tiro ou não. Você vai chamar quem? O Thor. O Thor. Ah, mas você não tem o Thor ainda, Gui. A gente só tem o... O Capitão América. Não, que piada, bosta. Não, 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 não. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Por que, Gui? Foi o Loki, o Loki, o Loki, o Loki, o Loki. Ah, o Loki? Ah, tá. É. É que, na verdade, nem eu tinha entendido a piada. É porque eu tava distraindo, olhando aqui os poderes dele. Ou será que o Capitão América, ele faz algum poder nesse daqui? Ou será que ele só tem a roupa dele? Eu tenho escudo. Eu não precisava, vou cafetar ele, eu não sabia. Ah, agora sim. Ah, agora sim, né? Ah, agora você faz. Vai, 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 vou defender. Vai, vai, Gui. Calma, 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 Gui. Calma, Gui, calma. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou contar até três e se dá um tapa em mim, beleza? Vai. Com a espada, vai. Um, dois, três e... Já! Não dá nada de ataque, Gui. Nossa! Que escudo top! Ele é o deus dos escudos. Ah, eu sabia. Eu sou o Capitão América. O deuses. O deus... Não, deuses não. Você sabe quem fez o escudo dele? Oi? Quem fez o escudo dele? Ah, é óbvio que eu sei. É o homem de ferro que fez o escudo dele, Gui. Nossa. Não, é, mas é mesmo. Na verdade, é o pai do Tony Stark, né? No caso, na Segunda Guerra Mundial, o pai do Tony Stark tava fazendo esse escudo aqui pra América usar, tá ligado? Por conta dos soviéticos. Nossa, eu sou muito história da Marvel. Meu Deus do céu. Não, não. A gente virou professor de história da Marvel. É, eu podia ter, imagina, ter aula disso aí. Hoje, a gente vai aprender herói... Oh, eu queria, imagina que legal, Gui. Uma escola de herói, tipo, ensinando a história de herói. É, uma escola de herói, assistir os filmes e tudo. É verdade, ia ser mais legal do que aprender sobre história normal. Eu concordo. O que você acha, Gui? Oh, é verdade, hein, Gui. Oh, você tem mais alguma coisa poderosa aí pra bater em mim? Eu. Será que esse Gravit Gun funciona, Gui? Vai, tenta bater em mim, vai. Não dano... Oh, Gui, incrível que eu acho que eu não recebo nenhum dano. Deixa eu ver se é dano de queda, eu também recebo. Vai, agora é a hora de tirar a prova se a gente recebe dano de queda ou não. Não recebe, Gui. A gente recebe nada de dano de queda. Calma, será que nada consegue me atacar, Gui? Será que nadinha? Não acredito. Não acredito. Será que a gente é tão poderoso assim? Mas eu tenho uma falha do Capitão América. Qual que é a falha dele? Olha só, finge que eu sou vilão. Ah. Olha pra mim, tá me vendo? Tá aqui atrás. Sim, tá, finge que eu sou vilão. Aí o vilão fala, renda-se que eu te dou isso. Não gostei, toma, pode ficar com o escudo. Ah, lembrei de uma outra coisa que ele faz também, Gui. Calma, eu tenho que só tentar descobrir como é que ele faz isso. Mas ele também pode atacar o escudo, né, Gui? Calma. Eu sei, tem que soprar. Calma, eu não sei como é que ele faz pra atacar o escudo. Vai, taca o escudo, amigo. Taca o escudo. Não tá atacando, Gui. Calma. Já sei. O quê? Calma, calma, calma. Onde tá que eu tá com você? Calma, calma, Gui. Eu tô olhando aqui no negócio aqui. Pera, como é que faz? No Fisk Heroes. Jogabilidade. E, P. O que você tá fazendo, Gui? Calma. Esqueiro. Multiplay. Não, eu tô tentando... É diferente aqui. Aqui é a primeira visão, ó. Ao invés de você tacar o escudo, você vai junto, ó. Ah. Ah. Isso daí é bom, Gui. Isso daí é bom, Gui. Hã? Isso daí é bom, Gui. É legal, Gui. Vai te atacar na cara a cara. Eu não sei. Ô, Gui, calma, calma. Deixa eu ver se o escudo deixa eu mais forte falando isso. Deixa eu tentar bater em você. Sai da frente. Pou. Ah. Não, não. Não, escudo não é tantas coisas assim, não. Ah, agora vem peitar, Gui. Vem peitar, rapaz. Calma. Ô. Quero não. Ô, pior que... Estranho, Gui. Em você dá menos dano, Gui. Mas, tipo, no povo normal aqui dá 10 danos. É porque eu sou... Você esqueceu que eu sou o Gui-Man? Ah, tá. Ah, não, não. Pera aí. Eu entendi o porquê. É porque você tá de armadura, Gui. Ah, eu... Você não é o Gui-Man? Eu sou o Gui-Man também. Que Gui-Man? O quê? Quais os poderes de Gui-Man, então? Me fala, vai. Já que você é tão poderoso assim. Lindo, maravilhoso, fofo. A pessoa olha pra mim. Nossa, você é muito horrível. Eu não posso chegar perto dele. Desde quando? O que é assim, Gui? Eu tenho... Hylio e Invisível. Ah, 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 Invisível. Esse poder faz o quê? Ele faz cosquinha. Tá, tá. Vai, faz cosquinha em mim. Vai, quero ver. Tô aqui, ó. Ó. Tô te vendo? Uma coisa que eu acho meio chata nesse Capitão América aqui, que ele não é o Capitão América do filme, né? Ele é o Capitão América dos quadrinhos. Mas fora isso, até que é legal, né, Gui? É por causa que, assim, eu gosto do filme. Por quê? Porque o do filme, ele é bem mais sinistro, bem mais sombrio. Aquele é tipo... Tá ligado? Ele parece que ele é do Carreta Furacão ali. Siga em frente. Olhe para o lado. Se liga no... Se liga na batidão do ventinho, eu nunca mais. Porque ele é muito, sei lá, ele é muito coloridinho, assim. Ele é muito... É, não sei dizer, não sei dizer. Ele é muito estranho, gente. Mas, pessoal, olha só. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe. Deixa aí o seu beijo no like. Deixa o like aí por matar alguém aqui, ó. Vou matar alguém. Pera, 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 pera aqui. Matou o que? Pronto. Deixa o seu beijo no like. Compartilha para os seus amigos. Siga no Twitter e no Instagram. Um grande abraço. Valeu. Falou. E tchau. Fui. Tchau. Tchau.